Olá, meus alunos! O que é? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, ó. Hoje eu vou entregar pra você a diferença de algumas palavras que geram um pouco de confusão na cabeça do aluno. Tem tudo a ver com casamento, tá? Então a gente tem o verbo casar, tem o casamento que é a festa de casamento, tem o casamento que é a instituição do casamento, que é a parte legal do casamento. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, ok? Então vamos lá, a primeira coisa é married, não é married, tá? Tira esse ed daí, então é married. Então quando você quiser falar que você é casado, você vai dizer I'm married ou I am married, ok? Então married é o estado civil, é o marital status, tá? Se você quiser dizer que você é casado com alguém, você vai dizer I am married to e o nome da pessoa, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, I am married to Peter. Ô Dani, mas com não é with? É. Mas nesse caso, quando um nativo quer dizer que ele é casado com alguém, a preposition que ele usa não é with, é to. Então no nativo ele vai dizer I'm married to Peter, por exemplo. Married to Carol, eu sou casado com é o married to, ok? Bora pro próximo. E married? O que que é o married? Married é o casamento, é aquilo que você precisa cultivar e cuidar todo santo dia pra que você tenha um casamento longo e feliz, tá? Então é a parte legal da coisa, legal em termos judiciais, né? Que eu tô falando. Mesmo que você não seja casado no papel. Mas é a instituição, é o casamento em si. Então imagine que você quer dizer assim, ó. Eu desejo que você tenha um casamento longo e feliz. Como é que a gente fala isso em inglês? I wish you a long and happy marriage. Que é o casamento, é o que você tem que cuidar, né? Se não cuidar, dança. Depois, wedding. O que que é wedding? Wedding é a festa do casamento. Na verdade é a cerimônia, né? A festa do casamento é wedding party. O casamento, o dia do casamento, a cerimônia do casamento é wedding. E wedding party é a festa do casamento. Ô Dani, como é que a gente pede alguém em casamento falando esse assunto, né? Pedir alguém em casamento em inglês. Como é que é? To propose someone. Então propose é pedir em casamento. E qual é o chunk usado quando uma pessoa vai pedir a outra em casamento em inglês? Will you marry me? Então se você quiser um dia pedir alguém em casamento, o chunk, a expressão que você deve usar é essa aí. Will you marry me? E como é que a gente fala casar-se? Eles se casaram em dezembro passado, né? Como é que a gente fala isso? They got married last December. Então casar-se com alguém é to get married, tá? Então they got married last year, they got married last December, they got married in July. Então é isso. Eu espero que tenha ficado super explicadinho pra você. Anota num caderninho ou num flashcard, né? Faça as suas frases pra que você gere relevância no sério, pra que fique fácil de você aprender. Então se você é casado, escreva aí que você é casado, quando você se casou, o que mais? Se você tem um happy marriage, né? Se o seu casamento é feliz ou se não é. Sei lá. Crie frases usando essas palavras pra que você possa incorporá-las na sua fala no dia a dia. Pra que elas saiam lá do teu vocabulário passivo, na direção do vocabulário ativo. Que é aquele vocabulário que tá na ponta da língua e que você consegue falar com fluência. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sugestão de vídeos também. Continue me acompanhando nas outras mídias. Vai lá no rotadafluência.com fazer uma visitinha pra mim. E that's all for today. E isso é tudo por hoje. See you soon for another videotip. Bye bye. Tchau, tchau.